Bom dia, bom dia a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui com vocês, saúdo aos colegas de mesa. O meu lugar de fala parte da representação dos grupos de apoio à adoção do Estado do Rio de Janeiro. Eu coordeno voluntariamente um grupo de apoio chamado Cores da Adoção, que funciona em Varja Pequena, que é a área, apesar de ser zona oeste, é a área de jurisdição da primeira vara de infância. E atualmente também apoio a Associação do Movimento da Adoção do Rio de Janeiro, que está sendo presidida no momento pelo Felipe, que tem também a Silvana como diretora jurídica. Uma das diretoras. Bom, eu trouxe para vocês uma apresentação que eu levei para o encontro estadual. Esse encontro estadual é um encontro que acontece todos os anos, que reúne todo o movimento. É bom que se ressalte isso. O movimento da adoção no Rio de Janeiro nada mais é do que o engajamento da sociedade civil organizada para suprir as demandas da adoção. Nós nos organizamos em grupos, chamados grupos de apoio à adoção. E a vocação desses grupos é dupla. É tanto a preparação das famílias para esse momento chamado adoção na vida delas, como o acompanhamento daquelas famílias que já encontraram seus filhos. Bom, esse movimento se reúne uma vez por ano, organizando esse encontro estadual, que é itinerante, já passou por vários lugares do Estado, e esse ano nós tivemos a boa sorte de tê-lo novamente aqui na capital. O Grupo Cores foi um dos organizadores, e esse encontro aconteceu na Barra da Tijuca. Nós fizemos um histórico do movimento para localizá-lo no tempo. Há mais de 20 anos que surgiram os grupos de apoio no Estado do Rio de Janeiro, e que a sociedade se mobilizou para tratar e refletir sobre a adoção. Vou pular algumas informações aqui que foram relevantes para o encontro estadual, e vou passar rapidinho para vocês perceberem como que, ao longo dos anos, os grupos foram se estabelecendo no Estado do Rio de Janeiro. Depois que a gente tiver curiosidade, essas informações estão todas publicizadas no site da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Mas também, através do Cores da Adoção, a gente pode disponibilizar. A Associação do Movimento da Adoção do Estado do Rio de Janeiro surge agora, em 2019, como um esforço de concentrar essas ações que, durante esses 20 anos, foram dispersas. Até para que nós, enquanto Movimento do Estado, ganhemos representatividade e voz junto ao Movimento Nacional. Bom, os grupos por região do Estado, hoje em dia, são assim organizados. Vocês percebem uma nítida prevalência até pelo desenho no mapa dos grupos na região metropolitana e uma ausência no Centro-Sul e na Costa Verde. Bom, falando aqui da capital, a concentração maior de grupos se dá na primeira vara de infância. Entendam, não se trata de um estímulo, um desestímulo. Como é um movimento da sociedade civil, acaba que o voluntariado reflete a demanda ou abertura ou a possibilidade de trabalho. Curiosamente, a primeira vara, que é a vara, que tem o maior número de habilitandos e habilitados, também tem o maior número de grupos de apoio à adoção. A segunda ainda não tem nenhum, a terceira só tem dois grupos. Atualmente, tinham quatro, Silvana? Tinham quatro, não é? Na terceira vara, atualmente tem dois, mas muito provavelmente até o ano que vem um só, pelo que a juíza, a doutora Mônica, já tem nos informado. E na quarta vara também um grupo que é institucional. Por zonas da cidade, eu gosto de fazer esse recorte, porque a gente vê, por jurisdição, não diz tanto quanto a geografia da cidade. Quando você analisa a geografia da cidade, você vê que tem uma certa distribuição. A zona oeste, maior, e a zona sul, curiosamente, com um grupo só. E aí são algumas particularidades dos grupos, como é que eles se organizam, são institucionais, independentes, podem atuar só com pós-adoção, com famílias LGBTI, enfim. Vou deixar essa telinha aí, que tem o histórico dos grupos em tom mais claro. São aqueles grupos que já não funcionam mais, e em negrito aqueles que estão em plena atividade. Bom, a vocação dos grupos de apoio à adoção, ela se dá, como eu disse, com preparação e acompanhamento. E o que a gente entende por preparação e acompanhamento? A preparação são os grupos, normalmente, que realizam reuniões reflexivas, e recebem pessoas interessadas na temática da adoção, não necessariamente pessoas que já entraram com o processo de habilitação. São grupos, na maioria dos casos, que são abertos a receber qualquer pessoa que tenha interesse de ouvir falar sobre aquele tema que vai ser discutido na noite, ou que queira simplesmente se informar um pouco mais sobre a adoção, até para sedimentar essa decisão de adotar. Essas mesmas reuniões reflexivas, normalmente, também são abertas, normalmente não, elas são abertas, às pessoas que estão já em processo de habilitação. Também acontece dessa forma. Às vezes, a pessoa nem sabe da existência de um grupo de apoio à adoção, se dirige a uma vara da infância, e lá fica sabendo que um dos requisitos, para que ele conclua o processo de habilitação, vai ser a participação no grupo de apoio à adoção. Então, acontece também de a gente receber a demanda enviada direto por uma vara da infância. E aí, se tratando de capital, cada vara tem um itinerário diferente nesse processo de habilitação, que não vem ao caso a gente tratar aqui, porque são detalhes. No final das contas, independente da vara, essa pessoa vai estar habilitada. Uma vez habilitada, a gente ainda entende que essa pessoa, essa família, precisa se preparar para, porque existe uma distância entre a habilitação e a chegada do seu filho ou dos seus filhos. E esse tempo é um tempo de gestação importante para que a pessoa entenda das transformações que virão a partir da chegada dessa criança. Então, a gente ainda entende esse momento como preparação. Bom, chegou o momento que o telefone toca, essa pessoa é convidada a comparecer à vara e ela é apresentada à criança ou adolescente, e aí ela se percebe mãe ou pai. A partir desse momento, assume guarda, é preciso que se acompanhe. Para que se evite aquilo que foi falado aqui em vários momentos, que é a devolução. Nós, no movimento da adoção, acreditamos que o insucesso, o fracasso no processo de adoção se dá em muito pela falta de preparação. Ou pela falta do acompanhamento. Quão mais, naqueles casos em que as famílias, as pessoas decidem adotar crianças com necessidades específicas, adoções necessárias, crianças com idades avançadas, grupos de irmãos, se já é delicado você ter a vida transformada, se já é necessário você se preparar para essa transformação que vem da chegada de um filho, quanto mais esse filho tiver com umas demandas próprias da adolescência, quanto mais esse filho vier com necessidades especiais ou específicas, quanto mais se verem dois ou três, cada um com as suas questões próprias. E eu sou pai por adoção, ainda estou habilitado, e eu vejo que, e participei de grupos de apoio à adoção desde lá atrás, 2004, perdão, 2014, quando comecei o processo de adoção, nunca deixei de participar, hoje coordeno o grupo de apoio à adoção, e eu invariavelmente me surpreendo com informações que não dispunha, com relatos que me transportam, relatos de experiências de outras pessoas que já adotaram, com relatos que me transportam para reflexões que eu não tinha visto ainda. Bom, se eu que estou nessa caminhada me surpreendo constantemente, eu coloco em questionamento assim, aquelas pessoas que se propõem a participar de um grupo de adoção, vão só as quatro obrigatórias, ou dez obrigatórias, ou tantas obrigatórias, dependendo da vara, e somem. Como que essas pessoas estão se preparando para a chegada de uma criança? Será que nós também, como sociedade, eu estou trazendo questionamentos, será que nós, enquanto sociedade civil, estamos realmente nos dedicando para oportunizar essas famílias, essas pessoas, espaços para que elas reflitam sobre esse processo de adoção? Será que esses 20 grupos na região metropolitana do Rio de Janeiro são suficientes? Será que esses 37 grupos no estado do Rio de Janeiro são suficientes? Quantas famílias já devem ter passado pelo processo de habilitação, já devem estar habilitadas, e, quiçá, nunca frequentaram uma reunião de grupo de apoio à adoção? Mas, Saulo, qual é a importância tão grande desses grupos de apoio à adoção? O judiciário já não dá conta dessa preparação? Gente, sim, as várias de infância são equipadas, são guarnecidas, têm equipe técnica para dar conta do processo, mas elas não conseguem estar no dia a dia, elas não conseguem acompanhar, a miúde, cada uma das famílias, cada um dos pretendentes. Nesse momento, a questão do pessoal se esvazia. E os grupos de apoio à adoção chegam como uma possibilidade, para além do Poder Judiciário, de oportunizar essas famílias de refletir sobre o que é adotar. Daí a importância do grupo de apoio à adoção, daí a importância da preparação e do acompanhamento. Bom, entrando um pouquinho no tema que nos traz hoje aqui, sobre as famílias acolhedoras, isso é uma questão que sempre me preocupou. O trabalho das famílias acolhedoras é maravilhoso, é importantíssimo. O programa e o trabalho que é desenvolvido, eu acho inquestionável, dos benefícios que traz para a sociedade. Mas, quando a gente para para refletir que essas famílias acolhedoras, potencialmente, podem se transformar em famílias adotivas, eu gostaria muito, enquanto representante do movimento da adoção, de que houvesse um enlace entre os esforços. Porque uma coisa é eu me dispor para acolher no meu lar uma criança, um adolescente, e dar a ele esse espaço. E outra coisa é eu estar preparado para o que significa a adoção. A gente sabe que, quando a família se dispõe a trabalhar, a atuar como família acolhedora, não necessariamente ela está se dispondo a ser uma família adotiva. Pode acontecer. E, em acontecendo, quais foram as oportunidades de preparação para que aquilo acontecesse? É lógico que desenvolveu laços, a convivência desenvolveu laços, há afeto entre eles, a chance de um insucesso, de um fracasso, de uma devolução é menor do que de outras formas. Mas existem questões que não estouram nos primeiros anos depois do relacionamento. Vão estourar lá na primeira juventude, com 20 e poucos anos, e será que, pelo fato de não ter se preparado como família adotiva, ele vai colocar em xeque a adoção? Ou se questionar, poxa, será que eu fiz bem em ter adotado? Para que isso não aconteça, penso eu, é muito importante que a gente comece a refletir em uma aproximação das famílias acolhedoras, das famílias que se dispõem a apadrinhar, do movimento da adoção, da sociedade que já se organizou para preparar famílias para esse evento chamado adoção. E eu tenho dito isso em algumas oportunidades, já estive com a doutora Mônica conversando sobre isso, pincelei o assunto com o doutor Sérgio na vez que nós nos encontramos lá no Cores, mas eu gostaria muito dessa aproximação, e digo, o Cores, enquanto grupo de adoção, e posso talvez falar em nome do Ana Gonzaga e do Duque do Quintal de Ana, somos grupos abertos a receber também as famílias acolhedoras. E gostaríamos muito que isso fosse uma prática, que isso fosse uma rotina, que as nossas reuniões mensais não fossem só abertas àqueles que estão em processo de habilitação, mas que fossem também abertas àquelas famílias acolhedoras que já identificaram em si, potencialmente, a possibilidade da adoção. Entrando na questão do enunciado 36, que é um dos motes desse nosso encontro, o enunciado 36 do IBDFAM, você chegou a abordar, você falou do 35 depois do 36. O enunciado 36 é que trata disso, só para recordar, porque a gente já algumas horas passaram, no seado 36 trata da possibilidade da família acolhedora adotar uma criança. Bom, em princípio isso é ótimo, a fala da Silvana trouxe para a gente alguns exemplos que são inquestionáveis, aquela criança de 15 anos que passou mais de uma década abrigada, aquela criança com paralisia cerebral que em princípio não teria chance de ser adotada, que encontra na família acolhedora os laços de afeto que precisa para ser adotada, enfim. Mas, nós, quando refletimos sobre essas questões, nós temos a tendência de pensar no comportamento do homem médio. Então, nós começamos a refletir sobre tudo isso que falamos aqui e partimos de um paralelo do que entendemos como ético, como justo, como correto. Mas, infelizmente, quando a gente pensa na sociedade de uma forma mais ampla, nem todo mundo se dispõe a atuar com ética, de acordo com as leis, respeitando as relações humanas. Existem pessoas que, sabendo de toda a burocracia que envolve o processo de adoção, sabendo de toda a demora que o sistema impõe à chegada dessa criança, buscam os caminhos mais rápidos. as soluções mais práticas, as soluções mais imediatas. Só fazendo uma parada aqui, um parêntese, gente, adoção envolve planejamento. A família biológica, ela pode ser uma família por acidente. Não estava planejado, mas a criança veio. A família por adoção, ela nunca é uma família por acidente. Ela é uma família sempre planejada. E que bom que é assim. E que bom que é assim. Porque são famílias que têm oportunidade de amadurecer esse lugar de paternar e maternar. E nessa possibilidade, podem se desenvolver enquanto indivíduos naquele conjunto, de forma melhor, e eu demonista isso, conquistando felicidade entre si. Voltando. Então, existem pessoas que não estão preocupadas com essas questões éticas. E podem buscar o programa a família acolhedora como uma via rápida de alegar a construção do afeto e requerer, a partir dessa construção do afeto, a adoção de uma criança. E aí não me parece adequado que a gente pense o enunciado 36 como completamente aplicável a todas as situações de famílias acolhedoras. Não, ele é muito bom da forma como foi escrito. ele tem um sentido de ser para um determinado tipo de adoção. Mas ele pode ser bastante complicado quando você pensa na família acolhedora que recebe crianças recém-nascidas, saudáveis, brancas, de cabelos lisos e olhos claros, para ser mais exagerado. que é o desejo bebê Johnson da maioria das pessoas que começa a caminhada da adoção. Não há uma crítica nisso, porque pode ser que o campo do desejo, aí me aproveitando um pouquinho do que o Felipe falou, que o campo do desejo do paternal ou do maternal daquela pessoa passe, por exemplo, por uma identificação de fenótipo biológica do filho que virá pela adoção consigo mesmo. De repente aquele casal é um casal de pessoas brancas, louras, de olhos azuis, e eles não conseguem se ver pai e mãe, ou pais e mães de uma criança negra. Isso para eles vai trazer N questões que eles não vão saber lidar, e é melhor que eles se mantenham firmes a esse desejo, porém, sabendo que vão aguardar alguns anos até que essa criança chegue. Vai chegar, mas vai demorar alguns anos para que essa criança branca, loura, dos olhos azuis, no Rio de Janeiro, chegue para eles. Ok, é o trabalho que a gente faz no grupo de apoio à adoção. Não é desincentivar nenhum perfil e nem forçar nenhum perfil. Nós não estamos comprometidos com nenhuma nem outra via, pelo contrário. É conscientizar quaisquer pessoas de que ela precisa, enquanto adulto, enquanto consciente da sua decisão, amadurecer e ter certeza do que quer, em tomando a decisão que essa decisão leve à felicidade. E que, óbvio, garanta felicidade àquela criança, àquele adolescente que chegue à família. Então, voltando, quando a gente pensa na família acolhedora, que se dispôs a acolher um bebezinho, é preciso que a gente tenha um cuidado redobrado para que não seja uma via transversal da adoção. E que desrespeite um número enorme de pessoas que buscou o caminho correto, o caminho do processo legal. Da adoção legal, como a gente chama, adoção legal, segura e para sempre. Que tenha os seus percalços, que tenha suas demoras, que tenha suas burocracias. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Porque preserva-se o interesse da criança em dois sentidos. Tanto pela colocação dela em uma família adequada, quanto pela preparação dessa família que vai receber. O foco está sempre ali na criança. Falei, então, da questão da fila. Ah, sim. Voltando à família acolhedora. Eu penso também que a aproximação do programa Família Acolhedora dos grupos de apoio à adoção pode dar conta, de repente, dessa questão, em parte. Porque talvez se essa família, não agindo de má fé, mas sabendo do programa Família Acolhedora fez um link não muito ético de que aquilo poderia ser uma via para adoção. E ela indo a uma reunião de um grupo de apoio à adoção e sendo informada sobre isso, de repente, ela se reveja nessa posição e diga, não, o que eu quero não é família acolhedora, o que eu quero é adotar. Então, é um prejuízo para a família, para o programa, mas, de repente, ela vai se afastar do programa e vai se aproximar do processo de adoção, nem que depois ela retorne à família acolhedora. Mas eu penso que isso pode ser um ganho para ambos os lados. Falei da questão da fila, denunciado 36, da participação das famílias acolhedoras e a questão da devolução. É uma questão que me preocupa bastante, e é preciso que a gente fale sempre sobre isso, porque foi uma fala da Silvana e também do Felipe. é muito caro a todos nós dos grupos de apoio à adoção que todos estejamos preparados para a chegada das crianças. E, recentemente, eu tive a oportunidade de acompanhar algumas famílias com perfil bem amplo, lá no Cores da Adoção e no Rosa, que é o meu grupo de origem, e me surpreendi com algumas famílias que tinham uma caminhada constante, frequência não mais obrigatória, frequência voluntária aos grupos de apoio à adoção que receberam crianças em adoção tardia e que decidiram pela devolução. Isso só demonstra o quão necessário é tratar dentro de si esse campo do desejo. O insucesso, o fracasso, a gente nunca, 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 nunca está nas crianças e nos adolescentes. Por mais questões que eles tragam, por maiores que sejam as dores que eles trazem dentro de si e por mais dificuldades que eles tenham enquanto crianças e adolescentes de lidar com elas, porque é natural. Se nós adultos temos dificuldade de lidar com os nossos problemas, com os nossos questionamentos, quanto mais um adolescente de 12 anos cheio de hormônios, entupido de hormônios, sem ter tido oportunidade de vivência que nós tivemos, é um adolescente que pode sim um dia chegar em casa quebrando tudo, quebrando janelas e arrebentando portas e xingando e dizendo você não é minha mãe, você não é meu pai, e dizendo eu não quero estar aqui, me leva de volta para o abrigo. Ele está questionando, ele está testando o seu amor. Ele está querendo saber se é isso mesmo, você me quer mesmo? Vai continuar, mesmo te apresentando todos esses desafios? Gente, estou falando do caso de adoção tardia, porque foi o que a gente vivenciou lá. Não é fácil, mas é muito bom. E é preciso que as pessoas entendam que eu preciso me preparar para essa chegada. E por mais que eu me prepare, eu nunca vou estar preparado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.